Como foi informado no vídeo de ontem, as coisas vão fechar aqui em Portugal hoje a partir da meia-noite até o dia 30 de janeiro. Esses são os primeiros dias do novo confinamento do estado de emergência aqui em Portugal. No vídeo de hoje eu vou repercutir algumas matérias que falam sobre o que vai ficar aberto e sobre o que vai ficar fechado. Depois da vinheta eu te mostro mais detalhes sobre o que vai acontecer aqui em Portugal nos próximos 15 dias. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscar Pé. Em prosseguimento do vídeo de ontem que eu comentei com vocês que eu ia trazer aqui mais alguns detalhes sobre como vai acontecer o confinamento aqui em Portugal. A gente está dando alguns passos atrás aí devido aos aumentos dos casos. Caso você não tenha assistido o vídeo de ontem, tá? É o último vídeo que a gente soltou aqui no canal. Não vale a pena deixar no card até porque é o vídeo anterior, dá para vocês correrem lá depois. Mas a gente já foi determinado quais serão as restrições. Muitos estabelecimentos estarão fechados, mas ainda existem aqueles estabelecimentos que estarão abertos. E a gente vai entrar em um novo confinamento parecido com o que a gente passou aí em março e abril do ano passado. A gente bem que achou que 2020 ia entrar aí com boas notícias. Começou com boas notícias em relação à vacina, em relação a algumas outras pequenas vitórias nossas aqui em Portugal. Porém, a gente está vendo aí que, infelizmente, a gente vai ter que aturar essa pandemia durante mais algum tempo. Mas eu vi alguns comentários aqui no vídeo de ontem, né? As pessoas tristes por causa dessas decisões de confinamento, etc. Falando que é balde de água fria e tal. Não, eu acho que a gente não deve pensar assim, tá? Até por isso é que eu resolvi gravar esse vídeo nesse cenário porque está ali, aqui atrás, a frase tema do casal Buscapé. Deu tudo muito certo até agora pra começar a dar errado, sabe? Deu muito certo até agora pra começar a dar errado. Então, assim, é ter fé, ter confiança de que as coisas, uma hora, elas vão ter que voltar ao normal, sabe? Mesmo que seja o normal diferente do que aquilo que a gente estava acostumado. Mas as coisas, elas tendem a voltar ao normal. A questão toda é que é o momento da gente ter paciência. é levar esse tempo pelo lado positivo, o tempo, pensar que é um tempo pra você se planejar melhor, pra você pesquisar melhor e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, melhorar o seu planejamento ao máximo, tá bem? Mas vamos lá pra tela do tablet aqui pra eu mostrar pra vocês e comentar essas duas matérias que dizem o que vai estar fechado e o que vai estar aberto durante esse período aí de confinamento. Simbora! Bom, pessoal, como prometido, tô vindo aqui pra repercutir os detalhes sobre o confinamento. Como a gente falou no vídeo de ontem, eu tô aqui no site do Público.pt, que é um dos jornais mais conhecidos, mais respeitados aqui de Portugal. E ele detalha as medidas do confinamento. Como vocês podem ver aqui, logo de capa, ele mostra aqui os estabelecimentos passam os obrigados a fechar a partir da zero hora de sexta-feira. Ou seja, hoje, de quinta pra sexta, no caso, a zero hora de hoje, de quinta pra sexta, todos esses estabelecimentos que a gente vai falar aqui nessa matéria vão estar fechados. Aí ele diz aqui, da cultura ao desporto, né, que são os esportes, e a restauração. São muitos os espaços que fecham. E ele vai mostrar a lista aqui. A agência Lúcia, né, assina a matéria, dia 14 de janeiro. E aqui tem uma foto bem forte, né, fechado, né. E aí diz o seguinte aqui. O decreto do governo que regulamenta o novo estado de emergência devido à pandemia em vigor entre a zero hora de sexta-feira às 11h59 de 30 de janeiro. Determina o encerramento de espaços estabelecidos e estabelecimentos comerciais. Aqui tem uma outra matéria dizendo quais são esses 52 tipos. Eu vou deixar essas matérias, o link, todos aqui na descrição, tá bem, pra vocês acessarem. Mas ele já começa aqui. A semelhança do que aconteceu no confinamento geral em março e em abril de 2020, mas agora com exceção de eventos relacionados com a campanha eleitoral para eleição de presidente da república. Os espaços e estabelecimentos que tem que ser rar são os seguintes. Ele vai listar aqui quais são os estabelecimentos que vão fechar, mas só detalhando esse parágrafo que ele fala que agora, né, em janeiro, vai até, lembrando que isso vai de hoje, meia-noite, até o dia 30 de janeiro a princípio, tá. No caso, vai pegar 15 dias, né, em teoria. Esses 15 dias, eles podem ser renovados. A proposta inicial que está sendo conversada é que é bem provável que isso se renove, né, em 30 de janeiro, só que tudo vai depender do andamento dos casos. Se vai aumentar, se vai estabilizar, se vai reduzir, né, se continuar na mesma ou se vier a aumentar, é bem provável que isso se renove, no caso, até o dia 15 de fevereiro, por mais 15 dias, e aí vai ser renovado de 15 em 15 dias, tá bem? O mesmo estilo que vocês já, infelizmente, se acostumaram lá entre março e abril de 2020, do ano passado. E um detalhe aqui é que muitos eventos, muitos locais e eventos, espaços, estabelecimentos vão ser fechados, porém, até o dia 24, a gente está tendo campanha eleitoral para presidente da república. Então, eventos relacionados à eleição para presidente estão liberados, né, estarão liberados. Além disso, a primeira liga, né, que é a primeira liga de esportes ou de futebol, vai estar liberada também. Campeonato, né, daqui de futebol daqui de Portugal, a primeira liga, a primeira divisão vai estar liberada também. Mas vamos lá, atividades recreativas de lazer e diversão, ou seja, discotecas, bares, salões de dança ou de festa vão estar fechados, tá? No caso de discotecas aí, são as boates, né, os bares e salões de dança, tal, 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 atividades recreativas, né, vão estar fechadas. No caso aí, circos, parques de diversões, parques recreativos e similares para crianças, parques aquáticos, jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeito de cuidado dos animais. No caso, jardins zoológicos e os parques aquáticos, os trabalhadores precisam continuar trabalhando para poder cuidar dos animais, né, não dá para deixar os animais lá jogados esperando tudo voltar. Então, eles vão poder trabalhar. Quaisquer locais destinados às práticas desportivas de lazer, assim como instalações semelhantes, no caso aí, ginásios, né, os ginásios, eles vão ser fechados também, as academias, né, que a gente chama de ginásio, vão estar fechados também, tá ok? Atividades culturais e artísticas, no caso aí, auditórios, salvo em contexto de eventos, campanha eleitoral no âmbito, como eu falei, campanha eleitoral vai estar tudo liberado. Cinemas, teatros, salas de concertos, no caso, salas de shows, museus, monumentos, palácios, cítulos arqueológicos, tipo assim, vai estar tudo, tudo fechado. Aqui a gente também tem as bibliotecas, né, vão estar fechadas, as praças, estão vendo aqui que é muita coisa que vai estar fechada. Aqui atividades educativas, né, e formativas, atividade de ocupação de tempo livre, escolas de línguas, centros de explicações, escola de condução, básica, centros de provas e exames, né, no caso, vão estar fechados também. Lembrando que a escola vai estar liberada, tá? Como eu disse, atividades relacionadas à campanha eleitoral, para presidente vai estar liberado, a primeira liga de futebol vai estar liberada e as escolas até segunda ordem estão liberadas também, tá? Atividades desportivas, como eu falei, no caso aqui, campos de futebol, rugby similares, no caso, para que não fazem parte da primeira liga, não vão estar liberados, vão estar fechados, tá? Aqui ele está citando instalações esportivas, etc. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que tem bastante coisa que vai estar fechada, tá? Principalmente coisas de lazer, onde ocorre ajuntamento de pessoas aqui, ginásias, academias, estádios, tem tudo descrito aqui. O link da matéria vai estar aqui embaixo para vocês verem, tá? Para vocês seguirem. Atividades de espaço abertos, né? Provas de exibições náuticas, tipo, é muita coisa que vai estar fechada. Cassinos. Tudo que reúne uma grande quantidade de pessoas. Tudo que reúne uma grande quantidade de pessoas vai estar fechada. O importante aqui é que atividades de restauração, que no caso são restaurantes, cafetarias, casas de chás, no caso, vão estar fechados os bares, a não ser a questão de entrega a domicílio e takeaway. No caso, os restaurantes vão poder ficar funcionando somente para entregas a domicílio, para fazer entregas, ou takeaway, que é a pessoa ir lá de carro, pegar e levar para casa para comer em casa. Tá bem? São outras opções. Bares, restaurantes de hotel, tudo vai estar fechado, esplanadas, etc. E aqui, no caso, em último, termas, spas e afins. Vão estar todos fechados. Essas, basicamente, são as atividades que vão estar fechadas aí até o dia 30 de janeiro. Como vocês podem ver, devido aos altos números, infelizmente, Portugal vai passar por uma fase aí. Eu vou abrir aquela outra matéria aqui dos 52 estabelecimentos. Aqui, agora, a gente vai ver alguns exemplos de estabelecimentos que podem estar abertos no confinamento, que vão ficar abertos, tá? Eu falei ali dos que vão estar fechados, esses são os que vão estar abertos. Mercearias, supermercados, talhos, que são os açougues, peixarias, oculistas, tabacarias. E aqui ele vai mostrar uma lista do que vai ficar aberto. De supermercado a estabelecimentos de ensino, no caso, é o que vai estar aberto aí. No caso aí, de hoje, meia-noite, até o dia 30 de janeiro. Mercearias, minimercados, supermercados, hipermercados, frutarias, talhos, que são os açougues, peixarias, padarias, também, vão estar todos abertos. E aqui a gente tem uma lista, frutas, talhos, no caso, feiras, mercados. Tem algumas regulações, regulamentações. E aqui o parágrafo 4, aqui, no caso, item 4, produção e distribuição agroalimentar. São itens, né, que vão estar abertos também. Restauração e bebidas aqui, para takeaway, no caso, tá? Para quem quiser passar de carro lá, pegar e levar para casa. Ou também, por forma de entregas, como eu já falei antes. Serviços médicos e outros serviços de saúde e apoio social vão estar abertos também. E aí, tem uma questão de trabalhar de casa, né, que é o teletrabalho que ele chamou aqui. Vai ser obrigatório sempre que possível. Farmácias vão estar abertas. Produtos médicos e ortopédicos. Os oculistas, no caso, oftalmologistas. Estabelecimentos de produtos cosméticos de higiene vão estar abertos também. Tem toda uma lista aqui que vocês vão poder acessar. Eu vou deixar na descrição aqui, para vocês poderem entrar e visualizarem aqui o que vai estar aberto e o que não vai estar. Tá bem? Vai ficar tudo aqui na descrição. Show? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Basicamente, esses são os estabelecimentos e os lugares, né? As coisas que vão ficar abertas e as coisas que vão ficar fechadas. Os links das matérias estão todos aqui embaixo, para vocês pesquisarem e procurarem. O Público, por exemplo, que é o site que a gente repercute bastante aqui no canal, é um dos sites mais conhecidos e respeitados aqui de Portugal. Então, vale a pena você dar uma fuçada lá, porque tem bastante matéria falando sobre a atualidade. E não precisa ficar esperando também a gente vir trazer vídeo, porque a gente não traz vídeo sobre todas as notícias, até porque não convém. Vale a pena vocês entrarem dia após dia no site do Público, no expresso.pt, que são outros canais aqui. A gente sempre deixa o link na descrição dos vídeos, para vocês pesquisarem mais a fundo, tá? E lembra, tá? Frasezinha ali atrás, é tudo muito certo até agora, para começar a dar errado. Pensa positivo que as coisas uma hora vão melhorar. Não é motivo para ficar cabisbaixo, para desanimar. É motivo para você se preparar melhor, tá? Aproveita o tempo para você se preparar melhor e fazer com que o seu planejamento tenha sucesso. Porque você vai ter bastante tempo para planejar, tá? A gente volta amanhã em mais um vídeo aqui do canal do Casal Buscar Pé. Espero que com boas notícias, tá? Valeu, galera. Um grande abraço. Até amanhã. Lembro dos links, estão aqui embaixo. Valeu, galera. Tchau.